Está uma treta, agora a última treta que a gente teve foi porque o corte que o governo Bolsonaro fez na área de educação, ele mesmo se explicou, aliás, tem uma entrevista na Folha, inclusive acho que é em Dallas mesmo, que ele fala com a jornalista da Folha, ele dá uma resposta. De um lado acham que ele imitou, do outro lado acham que ele está viajando. Vamos falar agora sobre o tema educação, começando pelo mestre, vai lá, Emílio. Olha, eu acho que, assim, primeiro, a educação brasileira deu um salto sobre os governos do Lula e da Dilma, mas, principalmente, o governo do Lula deu um salto. Por quê? Porque nós criamos muita, teve uma expansão universitária importante, novos campos, são 18 novas universidades federais, mais de 360 escolas técnicas novas, dobrou-se o número de alunos na universidade federais brasileira, você criou uma série de oportunidades. Agora, educação tem custo? É evidente que tem. É o melhor investimento que o país tem que fazer, a educação. Então, se criou o ProUni, criou-se o Ciência Sem Fronteira, criou-se o FIES sem as amarras, que ele já havia, mas com muitas amarras, hoje não tem mais. Então, o que ele chega e faz hoje? Fala, bom, o país precisa de ajustar contas e ele vai cortar exatamente no setor que nos é essencial. Então, para nós isso é inaceitável. É isso, Frederico. Tem outro ponto de vista também, tem o leite das universidades. Nós somos os últimos do PISA. O Enem é uma vergonha. As crianças não sabem fazer regra de três interpretação de texto. Não conseguem ler um texto. Você viu os cartazes dos manifestantes pela educação? Escreveu o está, que era para falar estar. O corte vai resolver, deputado? O que? O corte, cortar, mas é, mas... Qual que é a solução? Cortou mais. A quantidade de privilégio que esse pessoal das universidades federais e estaduais também tem é um negócio bárbaro. Quais são os privilégios? Mas é educação. Os professores ganham 24 mil reais, não tem dinheiro. Você vai ver na USP lá, tem mato da altura aqui do pé direito do estúdio aqui. O pessoal ganha 24 mil reais, aí tira licença para ir estudar na França, na ONU, nos Estados Unidos, etc. Está o contribuinte pagando, depois com 52 anos se aposenta com os mesmos 24 mil reais e fica dizendo que não tem dinheiro para educação. Isso é uma esculhambação total, não tem cabimento o Estado ficar mantendo o negócio desse. Não é verdade que professores universitários ganham 24 mil. Outro dia, não, não são todos, mas vários ganham. Hoje tem uma entrevista aqui de uma professora, trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que a reitoria era um absurdo, que fazia com os recursos da reitoria. Olha, uma vez o governador Geraldo Occhi falou para o reitor da USP, que não me lembro qual que era, falou que vocês têm as melhores engenharias do Brasil, administração de empresas, economia, física, química, ou seja, todas aquelas ciências exatas das mais bem avaliadas do Brasil, aqui na Poli, etc. Unesp, Unicamp, etc. E vocês não conseguem tomar conta do orçamento da universidade. Todo ano vocês vêm aqui pedir dinheiro para complementar o orçamento das universidades. Outro dia, o deputado nosso, Douglas Garcia, foi na Fefeleche num sábado e tirou uma foto lá. Vocês não sabem o que é, parece a porta do inferno aquilo ali. Não tem condição. Todo mundo concorda, calma aí, quem precisa resolver o problema da educação. Mas não está um problema assim, partidário, do lado tem alguns professores, não é uma coisa assim. Vou falar uma coisa, Daniel, não tem nada de partidário. A discussão sobre a universidade... Não, o partidário é dos dois lados, inclusive. Mas não tem, nós temos posição sobre isso. Nós não achamos que recurso da educação tem que ser cortado, tem que ser ampliado. Nós precisamos... Mas não tem que talvez... Se tem problema, Paulinha, no ensino básico, se tem problema no ensino básico, e tem, nós precisamos qualificar melhor professores, nós precisamos dar oportunidade para eles se formarem. Por exemplo, é intolerável que ainda haja professores no Brasil, lá embaixo, no ensino básico, que não tenham formação em pedagogia. Olha, em Osasco, você sabe que, me permita só um pequeno comercial, não tinha. Nós demos formação, a prefeitura bancou formação para mil professores de ensino básico, das creches, para poder garantir que tem um... Agora, isso é um caminho. Então, se tem problema no ensino básico, as pessoas não vão bem no PISA, não vão bem em matemática, tem que fazer, tem que qualificar. Eu não conheço o caminho. O que eles estão dizendo aqui agora é o seguinte, ó. Está tudo uma droga, na universidade é lugar de drogado, sabe? Então, vamos tirar daqui. Olha, qual é o caminho? Alguém me disse se tem algum caminho para um país que não seja educação. Não, mas aí... Aí você investe, 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 investe. Não, está correto. Tem que chegar aí no aluno. Tanto que você pega... O que eu acabei de falar aqui, a poli, você pega a medicina... Grande universidade. Não, mesmo... Você pega a USP. Dentro da USP tem a poli, tem a faculdade de medicina, você tem as engenharias todas. O pessoal é muito bem avaliado. Agora, quando você vai para a área de humanas... Porque é o seguinte, o sociólogo, ele não tem o risco dele fazer um prédio, um avião, o avião cair, o prédio cair. O engenheiro tem. Você está entendendo? Mas você acha que tem que tirar e não apoiar também? Não. E o que está tendo agora não é corte, é contingenciamento. A Dilma contingenciou. Todo governo fez isso. Foi, a Dilma tirou 18% da conta de luz e depois subiu 120%. Então, tudo bem, mas você não falou do Ministério da Educação comparado com Minas Energia? Então, agora eu estou dando outro exemplo. Você dá desconto, mas você veja, os professores, os reitores que ganham a fortuna nunca deixam de ganhar. E aí não chega ao recurso na ponta que é no aluno. Mas você está falando que tem muita manata aí. Daniel, posso esclarecer só uma coisa? Lógico. Olha, essa é a história de salário de professor. Veja uma coisa. As pessoas ficam falando o tempo todo, desculpa, o próprio partido Bolsonaro fica falando o tempo todo, que dá a impressão que o que é público é uma zona que nada serve. Olha, quando um aluno pensa em entrar na faculdade, no Brasil inteiro, ou aqui em São Paulo, vamos dizer, quais são as faculdades que ele pretende prioritariamente entrar? E as públicas. É a USP, é a Unicamp, é a Unesp. Se for em Brasília, é a Federal de Brasília. Se for na Bahia, é a Federal da Bahia. Só faculdade para... Faculdade para rico. Deixa eu só concluir o raciocínio. Aí você veja o seguinte, ele está reclamando que professor ganha 24 que não ganha. Não ganha. Ganha 10, 12 mil professor de Universidade Federal da USP, por exemplo. Da USP. Os que estão há mais tempo chegam a ganhar 15. Agora, veja uma coisa, você sabe quanto ganha um professor da GV? Não. Ou do INSPER? Da GV eu não sei, do INSPER eu sei porque eu tenho um amigo que dá aula lá, ganha quase 40 mil reais. Aí você quer formar grandes profissionais, pagando salário, aviltante, acha que... A questão é qualificar melhor os professores. E o professor tem que ganhar muito bem mesmo, né? Mas o professor tem que ganhar muito é... Na Coreia do Sul, só nesse assunto, na Coreia do Sul eles estão investindo muito. Pô, país que viveu guerra, os caras estão cada vez mais avançados na educação. A questão que nós temos é a seguinte. Mas educação de base. Então não é só... Não é só em cima. Primeiro começa lá, lá de baixo. Mas...